Oh glória! Obrigada, Vila Lina. Aleluia! Helena, a hora pra gente começar aqui a louvar, buscarmos juntos ao Senhor. Aleluia! Senhor, nós te bendizemos nesta noite, nós agradecemos ao Senhor porque foi a Tua mão que nos reuniu neste lugar. Aquelas que estão aqui presencialmente, aquelas que estão nos acompanhando pela internet, que a Tua mão poderosa alcance cada uma nesta noite. E que nós saiamos daqui transformadas, impactadas pelo Teu poder, com uma nova mente que gere em nós uma nova maneira de viver. Use a Tua filha com autoridade e graça. Recebe a nossa adoração, Senhor. Não queremos estar distraídos, mas render ao Senhor a nossa sincera adoração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão em forma de canções, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui nesta noite e receber através da vida de vocês, dessas mulheres que eu aprendo a amar cada dia que eu encontro. A Ana Paula Valadão é uma pessoa que marcou a minha vida e a vida dos meus filhos. Porque a minha casa via crianças diante do trono dia, noite, noite e dia. E a vida dela como uma ministra do evangelho ligada à música e à palavra é uma alegria muito grande poder compartilhar momentos da minha vida junto com essa mulher tão cheia de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida e dizer que é uma honra poder te servir nesta noite. E é a primeira vez que eu vou ministrar aqui depois da gravação do DVD, que foi a primeira vez que eu estive na igreja, né? Então eu estou me sentindo, sim, realmente muito honrada. E é uma alegria poder estar aqui. Pastora Helena Tanuri, eu tenho um amor muito grande por ela. Você sabe que você mora no meu coração sem pagar aluguel. Irmão, ela passeou no meu coração de tamanco assim, aí marcou e nunca mais sarou. Então eu amo demais. Olha, pastor João, eu tenho um amor muito grande. Vocês sabem disso, que é verdadeiro. E é bom demais estar aqui. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Eu quero te perguntar, já chamou pelo Espírito Santo? Pra sentar aí do teu lado? Aleluia! Porque quando a gente chama por ele, ele vem. E quando ele vem, aleluia! Oh, aleluia! Quando ele vem, ah, o milagre é liberado, hein? Então eu te convido nesta noite a literalmente chamar por ele. Porque muitas pessoas já chegaram perto de mim e falaram assim, Cassiane, ora por mim. Já tem gente que falou assim, ó, você é assim com Deus. Então ele vai te ouvir mais rápido. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Ele não tem filhas prediletas. Ele te ama tanto quanto ama a mim. E o véu do templo foi rasgado. E eu e você temos acesso direto a ele. Então eu te convido nesta noite. Chama pelo Espírito Santo. Chama pelo Espírito Santo. Ele é teu amigo, ele vai te ouvir. Aleluia! Aleluia! Eu vou pedir pro irmão da técnica aumentar a bateria pra mim, tá? Por favor. Oh, glória! Espírito Santo. Espírito Santo. Meu Consolado. Espírito Santo. Espírito Santo. Sabes quem eu sou. E mesmo assim, oh amor. Te importas comigo. É verdade isso? Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Meu Deus Sabes quem eu sou E mesmo assim Oh, aleluia Se importas comigo E mesmo assim Oh, aleluia Aleluia Tu és Santo Que outra palavra Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Diga Tu és Santo Tu és Santo Eu procuro palavras Procuro Pra te descrever Teu amigo Espírito Santo Fala com Ele Chama por Ele Que Ele vem Amigo Abrigo Renovando Espírito Santo Que Deus Que fala Que ora Que ora por mim Deus Eu sou dependente Eu sou dependente dEle Quem aqui também é Levante a sua mão e diga Se expresse Diga pra Ele O Senhor 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 Não te afaste de mim Meu Deus Canta igreja Ele está na casa Aleluia Que outra palavra Canta igreja Eu procuro palavras Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Meu amigo Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo A glória é dEle Diga pra Ele Ele é santo Tu és santo Que outra palavra Que outra palavra Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Meu Deus Canta igreja O Senhor Canta igreja O Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Canta igreja O Senhor O Senhor Procuro palavras Pra te descrever Pra te descrever Meu amigo Espírito Santo Aleluia Aleluia Amigo 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 Espírito Santo Aleluia 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 Tem hora minha irmã Que Ele quer literalmente Que você entre dentro do quarto Fecha a tua porta E só converse com Ele Aleluia Quantas vezes a gente quer Dividir os nossos problemas Com quem não pode resolver E aí o Senhor está falando Eu sou o seu melhor amigo Me chama que eu sento do teu lado E vou ouvir a tua conversa Eu vou ter um bate-papo contigo Isso aconteceu comigo várias vezes Então quando eu canto uma vez Perguntaram assim, Cassiane, por que você canta assim? Eu falei, porque eu creio Aleluia Tem alguém que ainda crê aqui? Aleluia Eu creio E eu vejo a mão de Deus todo dia Irmãs Irmãos, eu sei que tem uns irmãos infiltrados Aí, né? Eu faço conferência também E Os homens ficam assim, e nós? E nós? Eu falei, pode, pode, eu deixo, eu deixo Né? Então eu quero dizer uma coisa Eu vejo a mão de Deus todos os dias Porque esse ano Eu fiz 42 anos de carreira Tem irmã fazendo conta Sobe um, desce Irmã Deixa eu lembrar A velha é o diabo, viu? Quando falou a melhor idade Quase que eu vim Porque hoje em dia O que eu mais ouço Sabe o que que é? É os irmãos Eu falo os irmãos Porque os homens já deixam A barba falar Que fica chique Aí fica tudo branco E diz que me ouve Desde que nasceu Eu falo assim É Jesus Eu não posso nem negar Né papai Aleluia Né? Mas eu vejo a mão de Deus Aí me perguntam Qual é o segredo? Eu falo Ô Jesus O segredo é o Senhor Porque irmãs Eu aprendi Porque eu sou a filha Da irmã do Coque Aleluia Sabe quando o calo aperta Ô meu Deus Eu vou chamar a irmã do Coque Que começa a marchar É a minha mãe Aleluia E eu aprendi desde muito Eu ia falar desde pequena Né? Mas eu tenho um metro e meio Né? O sapato disfarça Né? Eu tenho um metro e meio Mas Desde pequena eu aprendi Que quando a gente dá glória Que a gente recebe vitória E quando a gente dá glória Entregando aquilo que pertence a Ele Ah meu irmão Ô meu irmão Você é dura Quer saber o segredo? Glorifica o nome do teu Deus Em todo o tempo Em tudo que você fizer Onde colocar a mão Lembra Lembra Que quem carrega a glória de Deus É você e eu Eu e você somos a arca Então onde você entrar Hein meu irmão Sabe o que que o Jairo Esses dias pregou? Ele disse assim Ele falou assim Pastora Ele falou assim Olha Será Você já parou pra pensar Na tua vida Será Se você Se visse Você ia querer servir a Jesus? Irmão Isso é muito sério Será que você Tá representando tão bem Né? O reino de Cristo E se você se visse Você queria fazer parte dele? Então é pra você pensar também Porque eu quero te lembrar Que você Também podia ser Aquela dracma perdida Mas Jesus te achou Renere Vias Sori Andarabas Ei Você foi achada Por ele Aleluia E não foi em vão Foi pra algo Aleluia Ei Já se descobriu? Ei Canta pra Jesus Vai Se você Já pensou em desistir Tenha fé É E não pare De sorrir Você vai ver O quê? Que o inimigo Não vai morrer Que o crente Até mesmo chorando É Se chorar Chora Chora nos pés Do Senhor Oh glória Como teu consolador Teu sofrer Diga vai Uma noite Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante assim Você Os braços de Vem pela manhã Se espinhos Verem os teus pés Ele pode se assar Nos braços Você que vai Consegui 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 Eu vou levar Aleluia Aleluia Se espinhos Verem os teus pés Eu vou descansar Vai na goinha Vai Quando o crente Está firme Nos pés Do Senhor Ele passa Ele passa Pela calma Cantando louvor O inimigo Se levanta Mas tem Ele cair O crente Não deixa A cruz Mas leva Até o fim Se cair Mil ao seu lado Ele não cede Não Sempre está Protegido Por um Paralhão Deus A ordem É os seus Andes Para proteger Glória Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou Eu vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Verem os teus pés Eu vou descansar Dos braços de Jesus Quando o crente Está firme Nos pés Do Senhor Ele passa Pela prova Cantando Cantando O crente Não deixa Mas leva Até o fim Se cair Ele não cede Não Não cede Não Deus Eu vou descansar Eu vou descansar Comigo a minha cruz Desistir Porque Conseguir Levanta a tua cabeça Eu vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos Serem os teus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Conseguir Vou levar Vou levar Comigo a minha cruz Eu vou descansar Eu vou descansar Nos braços de Jesus Conseguir Descansar Descansar Nos braços de Jesus De Jesus Aleluia Oh glória a Jesus Vou lembrar Para as irmãs Mulheres diante do trono Eu falei Que eu sou a filha Da irmã do coque Então minha irmã Eu aprendi Que quando a gente Dá glória Que recebe a vitória Então cada glória Que eu e você Dá na terra É um soco Na cara do diabo Vale o glória a Deus Aí igreja Oh minha irmã Minha irmã A arma está na tua boca Está facinho Para destruir O teu inimigo Olha eu quero te falar Um segredo Dá glória Até quando não quiser Cassiane Não estou vendo nada Acontecer Daquilo que eu queria Não está acontecendo E eu estou pensando Que eu vou morrer Minha irmã Dá glória Assim mesmo Dá glória Porque minha irmã Porque minha irmã O diabo não resiste Quando você começa A dar glória Ao nome dele Ao nome do Senhor Jesus E quando ele pensa Que você está Sendo vencido Está morrendo E de repente Mesmo fraquinho 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 Ai glória a Deus Pronto Já começa Dando um tapa Aí daqui a pouco Você vê que ele Levou um tapa Glória a Deus Aí daqui a pouquinho Glória a Deus Daqui a pouco você está No glória 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 Minha irmã Tem diabo que resiste E não vai ficar perto De jeito nenhum Amém Então cada glória Que você dá É um soco na cara Do diabo Então aproveita E dá mesmo Não tenha vergonha Não viu Eu fui cantar Num programa De televisão Secular Igual A pastora Ana Paula Também vai Então tem hora Quando a gente vai Nesses programas Só o sangue De Jesus tem poder Viu irmã Eu fui Tinha vários Outros convidados E aí Comigo Para participar Do programa Cheguei lá Falaram assim É um game Eu falei Game de que? Eu vim para cantar Irmão Aí falou Não você tem Uma companheira Homens e mulheres Fazer de pergunta Eu ah No final vai ganhar Um dinheiro E uma televisão Eu falei Eita glória É Estava indo de graça Né irmão Ganhar uma televisão Ó glória Aí Quando eu cheguei lá Irmão No camarim Tinha um camarim Para mim e para a moça A moça tinha Dois metros de altura E uma saia Que não dava um palmo Da minha mão Eu falei Jesus Quando essa mulher Entrar Ninguém vai me olhar É Você está rindo Porque não era você Eu orei Presta atenção Eu orei Falei Jesus Eu carrego A tua glória Ah Jesus Se o Senhor Não entrar Eu não vou não Comecei a orar Irmãs Eu estou falando sério Comecei a orar E falei Senhor Essa mulher Não tem jeito Eu bati aqui nela Falei Jesus Tem misericórdia de mim Aí eu orei De repente A menina Está desfilando E o Jairim Estava comigo Eu falei Vigia Né irmão Que né Os irmãos já sabem Eu falo A gente tem que vigiar Porque tem perigós Mas as que são lavadas No sangue de Jesus Não Eu fico ligada Eu Jairim Você vigia De repente eu orei E a menina passou A gente estava lá Começando Esperando a nossa vez De repente a menina entrou Ai meu Deus Eu falei O que que houve A saia dela manchou Ela eu só trouxe Essa roupa Glória a Deus Que é o meu Vai tampar E aí ela Ai meu Deus Vou ter que arrumar O vestido Jesus Prepara um longo Um longo Um longo Jesus Está forando Irmão Irmão De repente a irmã Veio A moça Veio Com o vestido Assim no joelho Melhorou Nós entramos Ai a menina entrou Os convidados entraram Tinha jogador De repente Quando eu fui entrar Eu entrei assim Irmão Ligada Não abri meus olhos E comecei a cantar 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 Quando eu acabei de cantar O apresentador falou O que que está acontecendo aqui Ai eu abri os olhos Ele falou O diretor está chorando O produtor está chorando O animador de palco está chorando O convidado está chorando O que que está acontecendo Ai eu falei Jesus veio Então eu quero te lembrar Que onde Jesus chega A atmosfera é transformada A atmosfera é transformada Aleluia Então eu te pergunto Então eu te pergunto Onde você entra Como é que a atmosfera fica Aleluia Porque você que carrega a presença dele Como é que fica a atmosfera Quando você chega O todo poderoso já chegou Oh aleluia Glória a Deus O Senhor está na casa Aleluia Oh aleluia Eu te amo Deus Eu te amo Deus Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso O romper da multidão É você que vai tocar A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas o toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Jesus o filho de Davi Está passando aqui Até a orla do vestido dele Faz cura Pois a virtude A unção Toque agora Estenda a mão O todo poderoso está aqui O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Onde a multidão E toque nele Virtude só irá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão Estenda a tua mão Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Ele tem o teu milagre Se você tocar nele Ele fala por tua causa hoje Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Um certo dia Uma mulher É você Ela chorava Ouviu falar o nome De Jesus Esse nome poderoso Que curava A esperança Ela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava Mas existia Uma multidão Ela rompeu Tocou dele E foi curada Jesus Oh filho Está passando Está passando aí Oh glória Pois a virtude Toque agora Estenda a mão Estenda a mão O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Oh glória A multidão E toque nele E depois de sairá O todo poderoso Aqui O Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Ele vai curar Ele vai curar você Ele vai curar você Levanta tua noitinha vai O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Oh glória O todo poderoso está passando aqui Estenda a tua mão O todo poderoso está aqui Ele vai curar você O todo poderoso está aqui Ele vai curar você Ele vai curar você Ele vai curar você Ele já te viu aí Ele já viu você aí Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Meu Deus Oh aleluia Oh glória Vale um glória a Deus A igreja Aleluia Oh aleluia Oh aleluia Tu és lindo Jesus Oh aleluia Oh aleluia Tu és maravilhoso meu Deus Aleluia 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 Tem vitoriosa hoje aqui? Tem vitoriosa hoje aqui? Quem é o homem que teve o poder Quem é o poder de andar Quem é ele que pode fazer o mar No momento em que há Ele vem com toda a autoridade E manda calma E manda calma Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel De fazer Israel Diga Caminhar Fez caminho no meio do mar Mas o povo se cai a passar Do outro lado com os pés enxutos Ele vem com o mar O que? Ele vem com a igreja Aleluia Aleluia Quando este der frente ao mar E não puder acabeçar Chame deste homem com fé Só neste homem com fé me voar Deus Não tenha medo, irmão Nunca E a cabeça E você vai Me levar Me levar Me levar Toda vez Chame logo este homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Que ele vai te ver Pode chamar este homem Que ele tem poder Se passar o espelho O fogo não vai te queimar Se nas aulas Se nas aulas não pode afogar Mas é como isso A época do mar atravessou E no nome do Senhor Saia do nome do Senhor Quando este Vem frente ao mar Atravessar Chama por ele Chama por ele O meu Deus vem Não tenha medo Não se atras Vem parar Deus vai te atravessar Vem lá 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 Toda vez que o mar O fogo não vai te queimar Se nas águas não passar Eles não vão te afogar Faça como Israel O fogo não vai te afogar Vem lá 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 Do outro lado Você vai cantar Soria Meu Deus Tem um som de Deus aqui Aleluia 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 Um anjo preso Que forçou a minha alça mudou E jamais desistiu Então não desista não, irmão Não desista não, não Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia Sem sua bênção De tanto ele O que aconteceu, hein? O que aconteceu, hein? O que aconteceu, hein? Abençoado ele Preciso de uma bênção Eu vou sair daqui Não posso ir daqui Não posso ir aqui Não posso mais ficar sem ti Diga pra ele o que vai Nada vai impedir O que aconteceu, hein? Eu preciso, Deus Preciso de uma bênção Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Não posso mais ficar sem ti Nada vai impedir Não posso ir aqui Sobre mim Sobre mim Vem, Senhor, sobre nossa vida Derrama sobre nós, Senhor, da tua missão Senhor, Senhor, é o que nós precisamos Senhor, é o que nós precisamos Que é o que faz a diferença Entre nós e o mundo, Jesus Não largava um anjo Ele muito insistiu Não sairia Sem sua bênção Vai com o tempo Se não, eu sei Vai coragem O anjo Me tragar Ele foi Meu Deus Ele foi Ele foi Ele foi Eu sei O anjo Eu sei Sem sua bênção Vai Eu não faço ir daqui Eu não posso ir daqui Quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem desistir Nada vai impedir A unção de Deus Agora quem precisa, pede, vai Preciso Sem ela eu não vou sair daqui Não posso mais ficar sem desistir Nada vai impedir A unção de Deus Esse ano, quando eu vi as pastoras falando sobre a viagem, a Ana e a Helena falando sobre a viagem de Israel Eu amo a Israel Pastor Izanete, é um prazer E esse ano, pela primeira vez, eu fui na Jordânia Primeira vez, né? E aí eu não ia na Jordânia e não ia lá no Val de Jaboque, né, irmão? E você acha que eu vou no Val de Jaboque e não vou cantar essa música? O negócio estreitou, irmão Quando nós chegamos no Val de Jaboque Irmão, eu fiquei assustada, tá? Porque eu achei que eu ia chegar num lugar e ficar assim, ó Meu Deus Cheguei lá Tinha uma ponte No meio da rua Um córrego Aí eu virei pro moço Nosso guia, né? Não era evangélico, não era cristão Ele falou assim Eu falei O Val de Jaboque aqui O governo não cuida, não? Porque o mundo inteiro vem pra conhecer, rapaz Aí ele falou assim Não, né? Porque é importante pro cristão Eu falei Então é eu Aí pulei, né? Aí a nossa caravana parou bem do ladinho, né? Do Val de Jaboque Aí o Jairo liberou uma palavra E Deus mostrava pra ele que tava descendo Chaves Aleluia E aí ele falou sobre aquela passagem, né? E também falou sobre a mudança de nome De Jacó pra Israel E aí o Senhor Falou pro Jairo assim Manda a Cassiane cantar E diga pra ela Ela nunca mais Vai cantar essa música da mesma forma Porque todas as vezes que ela cantar essa canção Eu vou liberar Chaves E se necessário for Eu vou mudar a história de muita gente Tem gente aqui que tá precisando ter o nome mudado De Jacó pra Israel Prepara-me, irmã Aleluia Porque eu aprendi que a unção É uma capa Capacitação Porque tem gente que acha que um são Só pode ter um são pra ter com o microfone Na mão pra pregar, pra cantar Não é não, irmã Capacitação Pode ser algo que Deus vai usar na sua área Você faz bolo? Vai ser a melhor Você é advogada? Vai ser a melhor É professora? Vai ser a melhor É policial? Vai ser a melhor Porque a capacitação de Deus Desce Aleluia E você se destaca Tá entendendo? Então quem precisa Eu aprendi, pede Levanta a mão e diga, vai Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Vai ser o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada, nada Nada, nada Oh, glória Nada vou impedir Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou Não vou sair daqui Meu Deus Oh, glória Não posso mais ficar sem te sentir Quando eu vai impedir A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim Quem recebe da glória Aleluia Oh, glória Oh, aleluia Eu tô sentindo Deus aqui Oh, glória Aleluia Oh, aleluia Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Ele trabalha Pra o que nele confia De noite a de dia Comece a cantar Com muito louvor Eu vim pra te adorar, Deus 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 não rejeita a oração Coração é a oração Coração é a oração Coração é a oração Nunca vi Deus não rejeita a oração Deus não rejeita a oração Coração é a oração Quando ele está Quando ele estende Quando ele estende suas mãos Quando ele estende suas mãos É a hora de Oh, meu Deus A gente abriu a oração Quebrando as correntes Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos Ele abre as portas Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite a de dia Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa Entender o que Deus E ainda vai falar hoje Através da sua palavra, viu? Quando ele fica É porque está Trabalhando Esse é o meu Deus Basta somente O que Deus Eu sei que ele faz Quando ele estende Suas mãos De vez Então, love Simplesmente love Está chorando love Love, love, love Precisa do love Está sofrendo love Não importa love Deus vai na frente Abriu do caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos Pra contigo lutar Ele trabalha 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 Ele não para de trabalhar Em outras mãos Comece a cantar Com muito louvor Aleluia! 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 E a glória é dEle Com muito Levanta a mão lá no alto, irmão Com muito Louvor Aleluia Oh, glória Jesus Oh, irmão Eu estou cantando todas as músicas que eu tinha vontade de cantar na lagoinha, aleluia Cadê? Cadê? Irmão, vou tirar meu sapato, tá, irmão? Com licença É pra cantar essa música Não dá pra cantar com esse sapato, não Só Jesus na minha vida, peraí Oh, glória E olha, irmão Eu vou zerar minha vida, aleluia Eu quero chamar a pastora Ana Paula Valadão Ela vai cantar 500 graus comigo Oh, glória Aleluia Gente Gente, eu vou zerar minha vida, oh, glória Aleluia Só que a gente vai ensaiar Presta atenção, viu? Ó Ali Ali no meio Fogo Estou assistindo também pela TV Oh, Zê Vem cantar aqui também Que é aí que nós vamos zerar a vida mesmo É Aleluia Eu já soube que quem introduziu a Cassiane na lagoinha foi a pastora Zenete Vem cantar E ela canta com o tralte Posso chamar a Helena Tanuri também? Helena Tanuri pode vir também É hoje, Jesus Aleluia Gente, esse vídeo vai poupar na internet Aleluia Marca lá Marca lá Hashtag Mulheres Diante do Trono Fogo Puro Olha ali a Júlia Vitória Vem Mais uma assembleianinha aí Vem Vem cantar, aleluia Mas essa aqui é a assembleiana que eu sei Vem 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 Glória a Deus Aleluia Vamos ensaiar Gente, mas a menina é grande, né? Gira Vai lá tirar A humilhação é grande, Jesus Ó Mulheres diante do trono Deixa eu te falar Quando a gente manda sair Coisa ruim A gente não fala assim, ó Sai Irmã Assim nem formiga sai Quando você tá querendo que saia mesmo Como é que você faz? Sai Gente, tem até um meme na internet eu ensinando Tô em nome de Jesus, hein? Vou falar um, dois, três, já você fala Sai com autoridade Mas fala com autoridade, ó Um, dois, três e já Não, irmã Em nome de Jesus mandou tudo pra cá Não, é pra trás, irmão Igual Jesus Pra trás de mim satanás, entendeu? Pra trás, pra trás Assim, ó Um, dois, três e já Isso, agora Se tiver um desavisado Desavisado Se tiver um desavisado Desavisado aí atrás Você vigia que tá tudo de ruim indo pra aí Isso, irmã Em nome de Jesus manda tudo pro inferno, viu? Vamos lá Ali no meio o fogo cai, ó Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome diz Ale um glória a Deus aí, igreja Aleluia 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 Oh, glória Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporade, bênção e forrer Um amor tão glorioso invadir toda a igreja Cadê o microfone dela? 500 graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover E desse temporal Olhado e revestido Agora o impossível É a promessa de Deus Por esse poder É a promessa de Deus É a promessa de Deus O povo vai descer Por esse poder Levanta a mão de Deus Toda a igreja levanta a mão lá no alto, hein Já começa a acontecer É a promessa de Deus É a promessa de Deus Vejo milhares de anjos Pra lá, igreja Desce o lado Desce o lado Aqui na frente tem irmãos Desce o descanso Aí no meio o fogo cai Toda a enfermidade não resiste Sai pelo santo do ano e diz Quem crê que desce o descanso Quem crê que nesse nome é poder Levanta a mão Faz barulho aí, mulheres Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Já chegou aí Temporal de bênção Temporal de bênção e É poder Oh, aleluia Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você Quinhentos graus de porco E já fez enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória Continua na igreja Aprevisando diz que ainda vai chover Vai chover E já fez o dom dos lados E nesse tempo é Seu dia Aleluia Agora o impossível É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer Ele é o mesmo Deus Por esse poder É poder É a promessa de Deus Já começa a acontecer É o mesmo Deus É a promessa de Deus Ali no meio o fogo cai, toda a eternidade não existe Cai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai, toda a eternidade não existe Cai pelo santo nome de Jesus Pra cá igreja, ali no meio, vai Ali no meio o fogo cai, toda a eternidade não existe Cai pelo santo nome de Jesus Ali em cima o fogo cai, toda a eternidade não existe Cai pelo santo nome de Jesus Levante o braço pra glorificar o nome daquele que é digno Aleluia! 500 graus de puro Foco santo e poder Aleluia! 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 Aleluia!